... para a evolução da consciência humana universal, para a evolução de toda a humanidade. Eu penso que é esse o patriotismo que nós encontramos de algum lado na pessoa e depois não nos sentimos a cada vez mais. É aquilo que eu, numa interpretação destes autores, num livro de 2.0 e 10, chamado A Visão da Integridade do Mundo, chamei o patriotismo transpatriótico e universal. Porque a pátria não é um fim em si, é um meio para ser auto-transcedente, um serviço a toda a humanidade. Mas onde se memoriza, o que há de valorizar a pátria não é só o que é nosso, é aquilo que, sendo nosso, pode contribuir para o bem e o universal. Agora, em relação à comunicação do professor Borás Seixeira, ao ouvi-lo, enfim, voltei a pensar, e o que muitas vezes me ocorre é que, de facto, há muitas vozes longínquas que é bom, eu estimo, e uma delas é de um teólogo, dos primeiros séculos da cristandade, que é o orígenes. E ao me ouvir falar sobre a reivindicação final de todos os seres, do próprio guiado, etc., não podemos deixar de pensar na famosa apocatástase de orígenes. Que, aliás, o origenismo teve uma certa incidência aqui na Península, isso está estudado, e pergunta-lhe, portanto, o que é que pensa sobre esta continuidade, em relação com orígenes, embora por via de cultura indireta.